O que se sabe sobre o apagão que atingiu o Brasil? Saiba tudo agora nesse vídeo. Mas antes, me responde aqui nos comentários. Faltou luz aí na sua casa hoje? Ou você nem percebeu? Por volta de 8h31 desta manhã, brasileiros começaram a reclamar da falta de luz. Que desgraça! Misericórdia! Meu Deus! O apagão, segundo a ONS, informou em comunicado que aconteceu devido a uma abertura de interligação norte-sudeste, às 8h31, que causou a separação elétrica das regiões. A abertura é o jargão utilizado quando uma linha de transmissão sai do sistema elétrico. Na prática, é como se as regiões norte e nordeste do país tivessem se desconectadas das regiões sul e sudeste. No Brasil, a energia gerada é conectada pelo sistema interligado nacional por uma extensa malha de transmissão que passa por todas as regiões, redistribuindo a eletricidade para todo o país, de maneira equilibrada. Pouco depois da primeira falha, uma ação controlada, ou seja, proposital, de interrupção no sul e no sudeste, se fez necessária para evitar a propagação da ocorrência, deixando ainda mais regiões no escuro. Essas interrupções causaram um corte no fornecimento de 16 mil megawatts de carga de rede de distribuição de energia no país. Mas e aí? Será que há risco de um novo apagão? Por enquanto, nada indica que haja risco de um novo apagão. Ainda não se sabe ao certo o que causou o incidente que gerou a abertura da interligação da rede elétrica norte e sudeste. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, escreveu na rede social X, o antigo Twitter, ter determinado a criação de uma sala de situação e a apuração das causas do incidente. Com toda essa repercussão de falta de luz, o brasileiro, claro, resolveu fazer meme. Brasileiro é assim, né? Quando acontece qualquer coisa, eles fazem meme. Nem interessa se é algo negativo ou positivo, vai ter o bendito meme. Agora me responde aqui nos comentários. Você viu, quando aconteceu esse apagão, eu mesmo estava dormindo, não vi nada. Só vim saber depois que acordei. É isso, obrigado por assistir até aqui e até um próximo vídeo. Aqui tá preto, as coisas, caralho. Nossa, eu tinha tudo preto, galera.